Mais uma aula de cálculo para vocês, vamos falar mais um pouco sobre diferencial. Vamos recordar primeiramente? Nós sabemos que a diferencial de z, dz, é derivada parcial de f em relação a x, naquele ponto x₀, y₀, vezes dx, mais derivada parcial de f em relação a y, vezes dy. Então, isso aqui é a nossa chamada diferencial total. Então, roda a vinheta, que é rapidola. Foram feitas as medidas do raio da base e da altura de um cone circular reto e obtivemos 10 cm e 25 cm, respectivamente. Com possível erro nessas medidas de, no máximo, 0,1 cm, utilize a diferencial para estimar o erro máximo cometido no cálculo do volume do cone. Primeiro, você tem que recordar qual é a relação do volume do cone. Nós sabemos que o volume de um cone é 1 terço da área da base πr² vezes h. Então, essa aqui é a nossa relação chamada volume do cone. Agora, eu vou obter a diferencial desse volume. A diferencial desse volume, eu chamar de dv, que é dz, dv, vai ser derivada parcial do volume, que é a minha função analisada, em relação à sua primeira variável, que no caso aqui será o raio. Então, você coloca derivada parcial de v em relação à primeira variável, que era a x na fórmula, no caso aqui é o r, vezes, aqui lógico, é no ponto, mas não precisamos colocar, vezes bem aqui dx, só que no meu caso seria dr, diferencial de r. Mas, derivada parcial do volume, novamente, em relação à sua segunda variável. Qual é a segunda variável? O h. Então, em relação a h, vezes a diferencial de h, dh, você pode colocar assim. Agora, observe o seguinte aqui, eu posso fazer essas minhas derivadas aqui, derivada parcial desse volume aqui, em relação ao raio. Poxa, vou derivar em relação ao raio, esse expoente vai para frente, diminui uma unidade. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2, então 2 terços de πr, o h permanece aí, vezes o dr. Daqui a pouco eu coloco n ao dr para você. Mas, derivada parcial de v em relação a h, vou derivar em relação a h. A derivada de h é 1, vai ficar 1 vezes esse número aqui, é ele mesmo. Então, eu vou ter aqui 1 terço de πr a segunda, vezes diferencial de h. Mas, nós sabemos aqui, pelo enunciado, que o nosso erro máximo cometido foi de 0,1. E eu quero saber qual o erro máximo cometido no volume. Então, se eu quero saber o erro máximo cometido na avaliação aqui do volume, eu vou analisar, vou utilizar aqui o maior erro possível do raio aqui e da altura, que é 0,1. Então, eu vou substituir aqui, vai ficar assim, 2 terços de π. Eu tenho o valor do raio, vou substituir 10. Eu tenho a minha altura, que vale 25, vezes o diferencial de r, que é o erro aqui. Vou entender esse cara como sendo o erro aqui. Então, aqui vai ficar 0,1, mais 1 terço de π, vezes o raio, que vale 10, raio vale 10, elevado à segunda, vezes o dh, que é 0,1, pelo mesmo motivo. Então, aqui eu vou ter que diferencial do volume será, vamos fazer essas contas? Vai ficar 10 vezes 0,1 é 1, 1 vezes 25 é 25, vezes 2 vai dar 50. Ficou, então, 50π dividido por 3, mais, aqui eu tenho 10 à segunda, 100, vezes 0,1, um décimo de 100 é 10, vezes 1 vai dar 10, então vai ficar 10π dividido por 3. Aqui vai ficar 60π terços, e isso vai me dar 20π, como aqui é volume, vai ser centímetros cúbicos. Essa é a minha resposta. Quer saber mais sobre diferencial? Te espero na próxima questão Rapidola. Calma, 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 não vá embora. Se você gostou dessa aula, assista a próxima aula aqui e sempre dê seus comentários. Que o canal Rapidola tenha a preocupação de trazer conteúdo para você, conteúdo de qualidade, completo, e se ligue sempre aqui no canal Rapidola.